Center Luz, 10 anos e agora vocês conferem um belíssimo projeto com assinatura dos arquitetos José Ribeiro e Amara Santos. Uma casa bem arrojada na Zona Leste de Terezina e isso, claro, em parceria com a Center Luz. Veja só! Decoração e ambientação em alta no Insight TV. Vamos apresentar um belíssimo projeto com assinatura dos RB de Amara Santos. Uma linda casa, uma mansão na Zona Leste da capital. Um projeto muito sofisticado, né? E Amara, eu queria que você falasse para a gente iniciando a parte interna da casa, o que tem de especial. É, aqui é uma casa, né? E elas são uma casa bem, uma área bem regenerosa, quer dizer, é uma área de 600 metros quadrados. E, assim, acho que a iluminação é um ponto, assim, fortíssimo no projeto de uma casa. Porque, realmente, assim, é a iluminação que vai dar, realmente, um diferencial, que vai valorizar detalhes de arquitetura, detalhes na fachada, detalhes no ambiente interno. Então, assim, uma boa iluminação, realmente, é muito importante, assim. E um projeto moderno também, arrojado. É, aqui a gente tem uma linguagem contemporânea, né? Uma linguagem de arquitetura contemporânea. E a gente trabalhou muito com iluminação embutida. A gente usou vários tipos de luz. Porque hoje você não é só a luminária que tem que se preocupar, você tem que trabalhar o tipo de iluminação. Então, a gente usou, dependendo do ambiente, a gente usou tipos de iluminação diferentes. Então, a gente usou o LED, né? Usou a E111, usou o par 30, usou o par 20, usou o fluorescente, usou pendentes. Então, assim, arandela. Então, assim, você tem uma gama de iluminação. Usou iluminação para jardim, para piscina. Então, assim, cada espaço da casa, realmente, você tem que trabalhar uma iluminação que valorize aquele espaço. Então, são iluminações diferentes, assim. Esses lustres, então, da sala de jantar, né, Zé Ribeiro? Muito arranjados. Deram o quê especial ao projeto? É, na verdade, a gente trabalhou com os lustres de cristal, só que com a versão mais moderna, né? Então, são como se fossem cubos, né? Eles são quadrados, com uma superfície mais plana, mas com as contas de cristal, assim, bem grande, com brilho bem intenso. Um cristal de ótima qualidade. São produtos que a Neugênia traz, assim, com todo o cuidado, assim, pincelados à mão, para poder valorizar os projetos da gente, né? Então, eu acho que essa casa, especificamente, tem a iluminação muito incorporada na arquitetura, né? Você tem uma iluminação muito valorizando os elementos de arquitetura, os pilares têm toda uma iluminação direcionada para eles. A própria entrada é marcada por leds de acesso, um tom de azul também, que dá uma cor, né? Tem essa brincadeira da cor da luz também, né? Que é importante, é interessante fazer, né? O restante da casa é uma iluminação mais sóbria, mais, digamos assim, mais pontual, mais valorizando os elementos de arquitetura, mas é uma luz mais branca. A gente não trabalhou com cor na arquitetura da casa, a gente trabalhou com cor só na entrada para marcar exatamente um dia de festa, uma coisa, assim, mais interessante. Então, o branco predominante da casa também dá um realce, harmoniza também com a iluminação. É, é uma arquitetura marcadamente contemporânea. Então, a gente tem, assim, grandes vãos, grandes vidros, né? Esquadriche de alumínio branco, com vidro branco, né? São três níveis, tem um subsolo com a garagem, tem um elevador que faz a conexão dos três níveis, né? No térreo, você tem toda a parte social que se distribui. E em cima, você tem as cinco suítes, né? A suíte master, que tem uma varanda que dá para dentro da casa e outra que dá para fora da casa. Quer dizer, é uma casa que tem um projeto bem generoso, é um projeto muito agradável de fazer, o projeto dessa casa. Fazer uma casa ampla, um casal muito agradável, são amigos nossos, com os filhos também na idade dos nossos, mais ou menos. Então, foi um projeto muito prazeroso. E a parte externa, então, desse projeto, um show à parte. A gente vai para lá agora, né, Yamara? Apresentar tudo isso para o pessoal, para o público. Eles, antigamente, moravam em um apartamento, né? E eles gostam muito de receber. Então, assim, a ideia é que a área de lazer da casa fosse uma área bem agradável, bem bacana, que tivesse um apoio para churrasco, que eles pudessem receber mesmo nessa área. E, assim, realmente, eles têm curtido a área. E é aquela coisa, a iluminação está sempre presente. Então, nada daquela iluminação muito ofuscante, muito clara demais. Então, é para dar aquele aconchego. Então, são a iluminação, assim, em certos pontos, para deixar o ambiente bem agradável. Então, vamos lá conferir. Então, nesses dez anos da Center Luz, a gente apresenta essa beleza desse projeto, essa área externa, a área de lazer mesmo, né, Zé Ribeiro? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente de como foi trabalhar a quatro mãos esse belíssimo projeto. Na verdade, é uma área bem generosa, bem extensa, né? A casa, são dois lotes, né? Que a gente incorporou os dois e fez um lote só. E aí, a gente também, com a descida da garagem para o subsolo, que é uma garagem para cinco carros, é uma garagem bem grande. Então, a gente liberou bastante espaço dessa área de lazer. E aí, a gente fez uma iluminação mais periférica, digamos. Não tem postes, centrais e tal, para fazer, para comprometer o espaço. O espaço fica todo livre, né? A própria iluminação da casa, ela é rebatida para esse espaço. E valoriza as plantas, os jardins. Valoriza plantas, jardins, tudo isso. Então, o muro tem uma iluminação periférica, com arandelas, que faz uma iluminação mais direta para cá. E aí, tem toda a iluminação valorizando as colunas, com a lâmpada par 30, né? Com os imutidos par 30. Nos jardins, também, a gente colocou esportes para poder valorizar as plantas. Então, o conceito da luz nesse espaço não é aquela luz intensa, muito forte, né? Então, é uma luz mais agradável, mais aconchegante, para imprimir aconchego no espaço. E a piscina, então, hein? Que atração é essa? É, não. A piscina tem que ter uma iluminação subaquática, né? Que é própria para a piscina, que é bem vedada e tudo, para não entrar água e tudo. Então, assim, para poder realçar, para poder você, à noite, você está dando uma reunião e tudo, você ter aquela luz na água, aquele tom azul bacana, né? Então, isso é super importante, assim. Ou seja, o projeto de iluminação tem que ser, também, claro, bem pensado, logo no início, né? Quando se cria um projeto como esse, né, Yamada? É, assim, quando você já faz o projeto da arquitetura, a gente já entrega todo um projeto de iluminação. Exatamente porque, quando vai construir, você já tem, exatamente, porque a iluminação são vários pontos. Então, tem que fazer toda essa parte de instalação. Então, o nosso, quando a gente entrega o projeto de arquitetura, a gente entrega uma planta marcando todos os pontos de iluminação e a gente vai lá, digamos. Hoje, a Santa Luz é a que tem uma gama enorme de opções, assim, ela está sempre trazendo coisas novas. A gente está sempre atrás de novidade, ela pergunta o que é que a gente quer que traga e tudo. Então, assim, ela tem essa preocupação de estar sempre trazendo novidade, coisas realmente de qualidade, porque não adianta você botar uma coisa que seja ruim para poder... Porque você construir uma casa, você construir uma casa para durar muitos anos. Então, você realmente, assim, tem essa preocupação de você botar uma coisa que seja, ter um design arrojado, né, e que tenha uma qualidade também. Daí, a necessidade, na hora de executar um projeto como esse, procurar os parceiros certos, né, Zé Ribeiro? É verdade. A Santa Luz, o Ramazan e a Neugênia estão sempre pesquisando, né, listando feiras, trazendo coisas novas, indo em Milão, na Eurolute, que é uma feira internacional, pesquisando o que tem de referência nova na iluminação. Então, para a gente é excelente porque é uma empresa que está junto com a gente, assim, pesquisando tendências. Aqui, por exemplo, a gente tem, assim, peças embutidas bem sofisticadas, mais leves. Também tem peças grandes, tem um plafond acrílico. A gente fez também a iluminação, é uma sanca embutida, invertida, virada para a parede. Quer dizer, são várias formas de iluminar, vários conceitos diferentes, assim, você que enriquece o projeto, quer dizer, você não tem uma coisa monótona em termos de iluminação. Você tem vários recursos diferenciados, né, cada um apropriado para o seu espaço, tanto para o quarto, tem uma luz mais direta, na sala uma luz um pouco mais amarelada, dessa sanca na circulação. Na circulação lá de cima tem um detalhe interessante, que são os círculos iluminados com lâmpada florescente compacta. Então, esse conjunto enriquece tudo. Ok, então, belíssimo projeto, então. Hoje as pessoas também se preocupam muito com a economia de luz. Eu não, uma casa desse tamanho, meu Deus, eu vou gastar uma fortuna. Então, assim, a gente procura, assim, digamos, nos ambientes que você tem do dia a dia, como os quartos e tudo, você usar uma lâmpada fria, mas hoje você tem a lâmpada neutra, que não é aquela lâmpada branca, né, que a gente, aquela... Que economiza mais também, né? É, pois é, você tem a florescente, só que num tom que deixa mais agradável, quer dizer, não é um tom, aquele muito branco, muito azulado, né, o que a gente chama de neutra, é a lâmpada neutra, que é aquele tom um pouquinho mais amarelado, quer dizer, que apesar de ser uma lâmpada fria, econômica, ela deixa o ambiente mais agradável. Ok, então você conheceu um belíssimo projeto de uma casa na Zona Leste de Terezina e tem a assinatura do José Ribeiro e Amara Santos nessa parceria com a Center Luz. Agora você confere, então, o VT da empresa, que fica também na Zona Leste de Terezina. Veja só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Center Luz. 10 anos. Mais luz na sua vida, mais vida na sua luz.